Oi, eu sou o Nelson Carrara e você está no Carrara Gourmet. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um enroladinho de salsicha. Mas não é qualquer enroladinho. Deixa eu aprender a fazer um enroladinho no pão de forma. Eu sugeria mais como se fosse uma receita assim, para quem não é muito fã de cozinhar, sabe? Aquela receitinha para periquiçoso. Então se é preguiçoso, preguiçosa, deixa aquele like. Ah, não é não? Tem problema, deixa o like do mesmo jeito. Ah, e se for a primeira vez aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se. Ajuda muito o canal. Bom pessoal, mas está simplesmente fantástica, fácil, não exige muito ingrediente e nem muita habilidade na cozinha. Comigo eu te mostro como que faz. Bom pessoal, agora com o auxílio de rolo, a gente vai pegar a fatia e vai estar puxando do meio para cima. A gente vai estar deslizando o rolo sobre o pão. Porque a intenção nossa é o que? Abrir o pão pessoal, está vendo? Você vai puxando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Porque a intenção é abrir o pão até ele ficar do tamanho da salsicha, para a gente poder enrolar ele. Vamos medir aqui. Está vendo? Ainda está pequeno. Vamos fazer o que? Vamos continuar. A massa está um pouco grossa mesmo. Vamos continuar. Vamos lá esticar na massa pessoal. Estique o máximo que vocês puderem. Você pode perceber que a massa sai todo o ar. Ela fica bem lisinha. Olha aqui, bem lisinha. Nem parece que é pão. Pode ser tão lisinha que ela fica. Não acredito que agora está no tamanho. Já deu tamanho. O que a gente faz agora pessoal? Agora nós vamos enrolar. A salsicha pode... A partir do momento que você for enrolando, vai enrolando e dá uma apertada. Para ela fixar bem no pão. Aperta, aperta bem. Ele vai moldando. Entendeu pessoal? Sem medo. Pode ir e tal. O finalzinho aqui ficou. Esse aqui dá uma apertadinha. Tá? Para evitar que abra quando a gente for fritar. Esse procedimento pessoal. A gente vai estar fazendo com todas as salsichas. Amassa o pão. Tira todo o ar dele. Está vendo? Super simples de fazer. Tá? Se não tiver rolo você pode usar um copo. Pode usar algum outro recipiente cilíndrico. Fácil pra caramba. Aqui está pessoal. As salsichas estão todas enroladas. Agora a gente vai partir para o empanamento. Primeiramente você utiliza aqui no ovo. Depois passa na farinha de rosca. Depois volta para o ovo de novo. E para a farinha de rosca. Por quê? Porque ela assim fica mais crocante passando duas vezes. Eu recomendo que vocês utilizem uma mão para passar aqui no ovo. E outra mão para passar na farinha de rosca. Porque evita que grude pessoal. Aí é mais prático para vocês poderem trabalhar. Trabalhem com as duas mãos. E aqui estão as salsichas todas empanadas. É que ficou nem parece que é feito de pão né galera. Ficou bem bacaninha. Agora uma dica pessoal. Vamos levar ela para o freezer. E deixar 10 minutinhos antes de fritar. Aqui eu adiciono mais ou menos menos de óleo. Agora com a frititeira bem quente. Eu disse bem quente mesmo. Você adiciona agora pessoal. Fritando da maneira que vocês estão acostumados a fritar. Pode abaixar um pouco o fogo aqui. E vai administrando aí conforme o fogão. E a panela que vocês tem. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Como eu falei uma receita super simples. Dá para fazer no dia a dia. Final de semana a criançada vai adorar. Muito obrigado pela atenção. Não esquece aquele super like. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.